E quando ele chega lá, ele chega totalmente desorganizado, transgredindo normas da sociedade, totalmente com a vida desorganizada. E quando ele chega lá, ele assina o compromisso com a vida dele, com a recuperação. E ele começa a mudar, porém quando ele sai, ele volta ao que era. Mas lá ele estava caminhando de acordo com o que a instituição pede. O que acontece? A gente recebe pessoas também do fórum, que cumprem medidas socioeducativas, a gente já teve visita lá do promotor, do juiz, entendendo? E a gente recebe pessoas que a justiça identificou que realmente ele não era um criminoso, ele apenas usou uma droga e cometeu certo delito e que o problema dele não era ir para a cadeia. O problema dele era um tratamento. Então a gente recebe pessoas lá, assim, também, que vem enviado pelo juiz e a gente só... Quer dizer, a gente está preso, está lá, você está tratando. E também, assim, eu costumo dizer lá que um preso custa muito mais caro do que um dependente químico internado. Eu estava pesquisando esses dias aí, eu vi que um preso custa mais de 4 mil reais para o bolso do povo, né? Então, você vê que às vezes o camarada usa uma droga, comete um certo delito, vai preso. Chega lá, ele vai para a faculdade do crime, que é a cadeia e o presídio. Então ele entra lá um ladrão celular e sai um arrombador de banco. Ou seja, na cadeia ele não se recupera. Não recupera, né? Ainda custa mais caro. Exatamente. Para o povo, que esse dinheiro sai do bolso do povo, né? Então ele vai lá e vai para a faculdade. Então chega lá, ele, como eu falei, ele entra um... Como ele tem um delito pequeno e sai de lá um arrombador de banco, aprendeu outras coisas piores. E na comunidade, não. Ele vai, mesmo que ele tenha cometido um certo delito, mas ele vai ficar lá restrito e vai dar um sossego para a sociedade. Não vai estar quebrando portas de ninguém, nem tentando entrar nas casas de ninguém, nem roubando ninguém aí por aí. E nem muito menos perturbando o sossego da sociedade. Muito obrigado. Que esse é o maior desafio da gente. Retirar essa pessoa da rua e dar um sossego para a sociedade. Muito bem. Ramon, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí e depois olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para todas as famílias. Porque nesse exato momento, eu tenho certeza, infelizmente, tem muitas famílias aí passando por dificuldades, com filhos, com irmão, com esposo, esposa. Enfim, precisando dessa recuperação. Então eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e depois olhasse para essa câmera aqui. Ah, é o quê? Pode ficar à vontade aí. Não, tem então... Fique à vontade aí. Tem mais assunto aí? Pronto. Então fora desse último assunto aí e depois eu gostaria que terminasse aí com uma mensagem para todas as pessoas que eu citei agora. Tá bom? Mas fora aí, você disse que tem um outro ponto aí ainda. Eu queria só frisar aqui, Assis, a questão do trabalho em rede que a gente desenvolve. Que é justamente a parceria com os grupos das igrejas, igreja católica, a renovação carismática da igreja católica, o SCC da igreja católica, que é o Encontro de Casais com Cristo, né? São parceiros, as igrejas... Você acha que Creuza participa aí com o nome daquela? Acho que é isso aí, é SC. SC, né? Encontro de Casais com Cristo. Creuza, minha amiga Creuza, esposa do meu amigo Loro. Então, eu queria frisar essa parceria que a comunidade tem com as igrejas, que é de suma importância e tem uma importância muito grande na recuperação do adicto. Ou seja, é um conjunto, né? Isso. As igrejas evangélicas que fazem um trabalho lá também, no decorrer da semana assistem a um cronograma. Cada dia tem um trabalho lá de caridade, né? O objetivo é esse. É a caridade e o acolhimento e o amor à vida. Então, eles fazem um trabalho lá de doação, tá entendendo? A igreja católica faz um trabalho de distribuição de sopa para ele, para os internos. E eles gostam muito da sopa que vende lá da igreja, né? Que as pessoas fazem assim, com amor e com alegria. Tá entendendo? Essas pessoas aí da igreja que vão para lá, eles se prontificam a fazer aquele alimento e chegam lá e doar. Então, isso é de suma importância para a comunidade. E os internos também gostam, os acolhidos gostam muito dessa parte, né? O que acontece? As igrejas evangélicas também fazem um trabalho de caridade, preparam o kitzinho de material de limpeza. A igreja católica muitas vezes prepara o kit ali com pasta de dente, com sabonete, entendeu? Chega lá, prepara aquilo ali com todo amor, com toda alegria e faz a doação para o interno que está lá. Embora alguns já têm, mas mesmo assim, soma, né? E aqueles também que não têm. Porque os que estão nas vagas, como eu falei, nas 15, têm um suporte. Mas os que não estão... E aí, esses aí, como é que faz? Que tem que participar de tudo também. Então, é de suma importância esse trabalho em rede. Eu falei aqui da igreja católica, dos grupos, né? Da RCC, falei aqui das igrejas evangélicas também que fazem um trabalho de caridade lá. Quero frisar aqui também o apoio da Casa da Juventude, na pessoa de Cleidinha. Cleidinha. Que encaminha pessoas jovens para lá, né? Faz um trabalho também de dinâmica de grupo. Aquela visita do coração que elas fazem lá, né? Muito importante, aqueles trabalhos que elas fazem lá. E o serviço de saúde e de assistência social, que a gente precisa continuar com esse apoio dessas pessoas para poder o trabalho se expandir, não só para aqui na Petrolândia. Como eu falei, que a gente acolhe pessoas de Itacaratu, de Itaparica, de Jatobá, de Floresta, das agrovidas. Esse dia eu fui buscar um lá na Três do Mundante. E quando eu cheguei lá, estava uma situação muito triste e o camarada já tinha tentado até se matar. E matar um próprio ente da família no último final de semana. O ente lá de Najá está dando parabéns aí para a entrevista. Vocês amaram que bom, uma entrevista boa e parabéns ao rapaz aí. Lá de Najá, você falou, Deus conheceu. A gente acolheu algumas pessoas lá de Najá também e eu queria deixar aqui, assim, justamente... A Terecita vai de Itacaratu também, mandando a praça para você, para a vida do trabalho. As pessoas aqui estão mandando muitos elogios para você, viu, Ramon? Certo. Eu só tenho a agradecer aí aos ouvintes e os leitores do blog. E devo dizer que a comunidade terapêutica está à disposição de todas as famílias, toda a sociedade, se há algum empresário, algumas pessoas que quiserem ir lá sem compromisso, se quiser só conhecer, né, as portas vai estar abertas, chegando lá, vai conhecer o trabalho, esse trabalho que a gente desenvolve aqui. Eu costumo dizer também que é um trabalho social, Assis, porque a gente acolhe pessoas, moradores de rua e faz esse trabalho social também, né, em prol da população. Então, para finalizar aqui, Assis, era justamente isso que eu queria frisar, o apoio dos grupos, né, que a gente tem. Os grupos religiosos, os grupos... Tem uma pergunta aqui, é que a gente sabe como é que faz, você já explicou, né? A senhora mãe, como é que faz para internar, não é internação. Pergunta aí como é que faz, você já explicou, né? É, então precisa, primeiramente, a adesão é voluntária, como eu já falei, né? É voluntária, tem que a pessoa querer, tem que o próprio usuário decidir, e a família tem que incentivar, né, incentivar para ele começar a entrar no tratamento. Se ele não tiver documento, a gente dá um jeito de aceitar, porém a família tem que ser responsável por sair e tirar esse documento dele, tá entendendo? Ok, tá explicado aí, tem um bocado de zap aqui, a todas as cacogianas, você e eu. Eu já agradeço a todos aí que falaram sobre essa situação aí, né? E estamos juntos aí, né? Qualquer coisa, só é ligar aí para esse número aí. Aproveita o teu número aí. É, o número de lá da comunidade é o 99910-6371, no caso é o meu, e tem também o 99970-5464, esse número aí a gente está à disposição para atender a qualquer momento que vocês ligarem, para falar sobre internação, como a jovem falou aí, né? E acolhimento, fica à vontade, a gente conversa e se a gente não... Quer dizer, vocês estão disponíveis também para bater um papo, esclarecer por meio desses números da comunidade? É, porque a gente é um leque, assim, a gente é um leque, a gente tem um leque de opções, né? Tanto tem esse método de comunidade terapêutica que a gente trabalha, como tem outras linhas de tratamento. Então, se o usuário, o acolhido, não se identificou com a comunidade, a gente tem como encaminhar ele para outro meio de tratamento. Não quer dizer que ele não vai ficar sem ser assistido. A gente tem outros métodos de tratamento, né? Tanto tem também a questão das clínicas, né? Que é de suma importância. Então, tem vários meios de tratamento. Tem os grupos de autoajuda, que é o caso do A.A., do Amor Exigente, né? Outros grupos que também fazem esse trabalho de recuperação. Falar em grupo, o pessoal da comunidade Bom Pastor da Quadra 1 aqui de Pernambuco. Onde ele está mandando um abraço para avisando também você, comunidade Bom Pastor aqui da Quadra 1. É isso aí, eu sei. Bem, agora a mensagem, deixa aí uma mensagem aí para todas as pessoas que nesse exato momento passam por dificuldade nas suas casas, com esse mal que é a droga. Enfim, fique à vontade para deixar a sua mensagem aí naquela câmera de recorrer. Então, desde já eu quero agradecer a todos o pessoal que vai aqui escutar e os que ainda vão escutar mais na frente. E vão assistir por ver o vídeo. Isso. Eu quero agradecer a todos e dizer que a comunidade terapêutica Pernambuco está à disposição da sociedade, de todos aqui de Petrológio e da região. E dizer também que... Vou deixar agora uma mensagem para aqueles que se encontram nesse mundo, né? Nesse submundo de uso de substância e que precisa desse apoio, precisa dessa recuperação, que não está aguentando mais aquela situação, que não aguenta mais sofrer no uso, que não aguenta mais sofrer nas drogas. Eu digo a você que busque ajuda, busque ajuda enquanto há tempo. Não deixe que as coisas piorem, porque é progressivo, a tendência é aumentar. Então, não tem como a pessoa fazer o uso e achar que está tudo certo, não. É progressivo, a tendência é aumentar. Então, procure ajuda, procure uma igreja, procure um grupo de alta ajuda, procure as políticas públicas do município, procure a comunidade IPNL, procure o CAPES, procure algum órgão, assim, que possa lhe dar essa ajuda, porque sozinho ninguém consegue. Isso eu posso deixar claro aqui, que sozinho ninguém consegue. Então, ninguém tenta sair das drogas sozinho, que não vai conseguir. Então, busque ajuda, dê o primeiro passo, admitir que realmente precisa. Esse primeiro passo é o que é? Dê o primeiro passo. Não, não, não. Tem que ter essa coragem, essa coragem de dar o primeiro passo para admitir que realmente precisa de ajuda. E aí, depois, vem os apoios, né? Não acho que muitas pessoas discriminam o usuário, né? Acha que, ah, aquilo é um vagabundo, aquilo é um criminoso, mas muitas das vezes ele não é aquilo. Muitas das vezes ele está apenas sendo controlado por uma substância. Então, ele faz coisas que não queria fazer. Então, eu deixo aqui também um apelo para as pessoas que costumam falar essas coisas, que é um vagabundo, um pilantra, essas coisas, né? Para os usuários. Não haja assim, que assim você não vai estar ajudando. Então, as pessoas que costumam falar isso, não fale isso. Procure dar um apoio, uma palavra de motivação, uma palavra de alta ajuda, uma palavra de incentivo para aquela pessoa sair daquela vida. A gente tem um exemplo aqui, Assis, para finalizar, do mercado público, né? Está uma situação triste ali, a questão do mercado público, com vários usuários de alta. A maioria daqueles ali já passaram pela PNL. Então, como eu falei lá atrás, essas pessoas que são da rua, é o mais difícil de se recuperar, porque ele não tem família para incentivar, para acolher. E alguns têm, né? Porém, é o papel da sociedade chegar e propor para ele um tratamento, né? Um tratamento para ele sair dali, né? Isso daquela situação. Então, vamos incentivar esse grupo, vamos incentivar essas pessoas a sair dessa situação. E desde já também aqui eu agradeço a todos vocês. E dizer também uma coisa que eu ia esquecendo, Assis, é relacionada ao trabalho de prevenção que a gente faz. Prevenção nas escolas. A gente tem um trabalho aqui, juntamente com a Cleidinha, da Casa da Juventude, outras pessoas envolvidas aí, com psicólogo, com equipe multidisciplinar, que faz esse trabalho de prevenção. Lá na raiz, né? Lá onde inicia-se tudo, no jovem. Tanto na pré-adolescência, como na adolescência. Então, esse trabalho a gente está preparando um projeto já. Inclusive, a gente já começou com alguns diretores, né? Do Maricavocante, do Jatobá. A gente já conversou com esses diretores e já está liberado o acesso. Porém, a gente está montando um projeto. Então, eu quero deixar aqui, mostrar para a população do Petrola, que a gente também faz esse trabalho de prevenção. Nós dois, tá certo? Então, desde já eu agradeço a todos. Muito bem. Então, tá aí. Hoje, o bate-papo aqui, muito esclarecedor, muito importante. Foi com o Ramon Braz, diretor da comunidade terapeuta Piniel, aqui de Petrolândia. Parabéns, Ramon. Parabéns aí, o povo de Petrolândia, a comunidade de Petrolândia, a comunidade de toda essa região. Lhe aplaudo. Você e sua equipe. Você e seu pai Braz, sua família. E essas pessoas todas que vocês citaram aí, porque é uma parceria muito importante. Tá bom, Braz? Ramon Braz, parabéns e vocês vão assistir em breve aí a entrevista com o Ramon Braz aqui, dentro do blog de Assis Ramalha. Tá bom, Braz? O grande Ramon Braz. A gente volta daqui a pouquinho com o segmento do programa Acordando com as Notícias. Agora saiu o assunto, pessoal. Não foi o que você começa a falar, hein? É bom, paixão de Petrolândia, Petrolândia, Petrolândia e Brasil.